Eu jogava na base, conta ninguém, conta Joãozinho, Zezinho, Guilherme, tipo é, tá ligado, filho do não sei de quem e tal, aí quando você chega no profissional, aí tivesse a do São Paulo, aí, e eu tava jogando o Paulistão, né, que é tipo um campeonato top, né, mano, aqui, o mais top, aí você pega o São Paulo, aí no outro jogo, Corinthians, Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno, porra, eu não joguei, esse jogo eu não joguei, eu fiquei no banco, mas tipo, possivel os caras ali, jogar que eu falo, é, não, tô no jogo, eu falo pros caras, tem uns caras que falam, ah, eu joguei, ah, não sei o que, pra mentir, eu falei, não, mano, eu não joguei, mas eu tava ali no meio dos campos, você jogou, tá ligado, não existe esse bagulho, você bateu bola no gramado, tá bom, isso, aqueci, aqueceu, tá no jogo, é, não, aí, tipo, uns bagulho que marca, né, mano, perdeu também, esse jogo, acho que patou uma, caralho, com o Ronaldo, você fez um bagulho aqui, tá ligado, que é um bagulho que tá pra história, o Ronaldo é um bagulho, é, tipo, mano, tipo, só viu o caralho, é, Ronaldo é, Ronaldo é, Ronaldo, mano, aí tipo, puta, quem mais tá, tava aí, Roberto Carlos, aí, Cássio já era? O Cássio não tava, mas tava o Ralf, tava o Ralf, tava, é, tava todo mundo, mano, tava, daquela safra do Ronaldo Teuda, tava, mano, foda demais, Jorge Henrique, né, é, acho que tava, e tipo, eu no banco, né, eu só olhava assim, né, foi na Arena Barueri também, mano, tudo lá, tudo lá, na época, Arena Barueri tava top, aí os times grandes só mandavam lá, né, tipo, eu no banco, só olhando os caras, falei, caralho, mano, mano, maluco, ali, tipo, é o Madrid, né, mano, tipo, vocês são brasileiros, o cara é o fenômeno, né, é, não sei o que, tipo, carai, que top, aí, tipo, isso que marca, aí, olha, parque bancada, assim, mandado, só louco, mano, os caras, torcedor do Corinthians, só doido, os caras gritando, xingando, jogando cerveja, não sei o que, falei, cara, bagulho de verdade, mesmo, quando você chega nesse, é, de verdade, é, de verdade, mas, era moleque, ainda, é, 19 anos, era, não sei o que a emoção deve ser a mil, né, tipo, assim, mano, ainda bem que eu não entrei no jogo, porque eu acho que eu nem sabia que, tipo, isso eu ia conseguir jogar, tá ligado, mas, você tá nervosa? Acho que eu ia, mano, não é possível, é, pode ser, é, dá um soque em alguém e tal, é, ou faz uma merda lá, né, vai dar uma informação, vai expulso, né, aí não vai nunca mais, mas, acho que, tipo, é, esses bagulho que marca, né, mano, igual eu falei, Muita gente acha que é fácil chegar Não vai nem chegar E tipo, viver esses bagulho Mano, é top demais O do Palmeiras que ele falou Não, mas calma, eu quero fazer uma pergunta pra você Com 20 anos, 19 anos, ele tava jogando contra o Ronaldo Você tava fazendo o que? Com 20 anos, ele tava jogando contra o Ronaldo Tava atendendo o Daniel Alves Que era garçom, já atendi o Daniel Alves Tava atendendo os jogadores Só isso Ai, que bosta Ai, que lixo Ai, que moleque sem futuro E aí O resultado Resultado Você tá jogando ainda Mas e aí, quanto o Palmeiras que o Daniel falou Quanto o Palmeiras, não, mas você Eu? Minha tinha, né? Duas por dia, tava milhão 19? Duas por dia? Duas, três Caralho Três atentos terão Lá em cima 19, o bagulho era milhão? 19 é milhão Mas três? Tô zoando, cara Uma só, cara Que escolho ótimo Três é o que? Doze, treze anos aí Quando você tá descobrindo Ux, tá certo, xarope Com doze anos, não conseguia fazer esses bagulhos Doze, na que idade que é? Que você começa? Doze bola útil É, não, essa idade Uns quinze, treze, quatorze anos Tá milhão Vocês são um punheteiro master, cara Ai, quer meter o louco? Essa idade, isso aí é louco Uma madeira tá como? Daqueles 13 anos? Não sei, não lembra a idade Três anos eu passava desenho Chaves Os caras é Thundercats Eu assistia Chaves até hoje Nada a ver o que eu falei Mas vamos lá Conto o Palmeiras Palmeiras, homem do Palmeiras Caraca, eu fiquei curioso O que que aconteceu contra o Palmeiras? Fez um gol? Não, o Palmeiras... Marcou ele, você nem marcou Ele foi assistindo e achou o bagulho foda Ah, não, verdade Não, o Palmeiras aqui a gente A gente ganhou de 4x1 do Palmeiras Ah, não foi marcante pra vocês isso aí não? Você não nem lembrava? Nossa, tá grandão, né? Normal 4x1 do Palmeiras Rotina O Fabio é do Palmeiras de 4x1 4x1 do Palmeiras, joguei Esse jogo, joguei e tal Entrei no jogo, joguei e tal Foda O Muricy caiu, fui mandado embora Ele tava no Palmeiras? O Muricy Amari tava no Palmeiras esse jogo Isso também, 20 anos, 19, 20 anos? É, no mesmo campeonato São Paulo, Palmeiras É, isso mesmo Mas o Palmeiras não ganhou de 4x1 Aí foi o jogo, tipo, que deu a confusão Porque os caras mandaram o Muricy Amari embora no vestiário e tal O Palmeiras também tinha um time Caramba, Marcos Todos aqueles caras lá Tava voando na época O Marcos era goleiro? O Marcos era goleiro, mano Os caras, o Diego Souza tava Cleito Xavier Tava só os férios É, só os férios, mano Tava também Aí os caras acham que nós ia tomar uma taca, né? O jogo foi lá no Parque Antártica Lotado, torcedor do Palmeiras Aquela loucura Aí metemos 4x1 Aí é bom Eu entrei e já tava 3x0 Chegou a fazer uma coisa linda Não, eu entrei e tava 3x0 Coisa linda E três só pra sair depois É, só pra depois dar aquela Boleirada, aquela postada Não Pessoal ver, né? Chegar na quebrada Fala que é isso, hein? Quebrada tava como Nossa, aí deve ser da hora, hein? Eu nem jogava Eu só queria tirar foto, cara Porque naquela época Eu não tinha as paradas de hoje, né? Instagram Instagram, tal Facebook também não tinha Porque se fosse Aí não tá as fotinho, não? Tem, não Tem, tem umas guardadas, né? Mas não é igual hoje Os moleque já tá no vestiário Já tá Postando, tá, né? Postando, né? Hoje é mais fácil, mano E tecnicamente, assim No jogo Tem algum bagulho de jogar Contra time pequeno E time grande? Tem uma grande diferença No jogo mesmo Falando de futebol Tem Time grande é o seguinte Você vai jogar contra time grande É o seguinte Parece que é uma lei O que o treinador fala pra você Assim, quanto pra mim Qual que é a ideia? O que o treinador fala? É, já juntando com isso Que você ia responder Ah, o treinador Depende Vamos falar assim, ó A gente vai jogar contra Vou dar um exemplo O Corinthians Lá na arena Ele já fala, mano Fica fechadinho Nem vai pra cima dos caras Deixa os caras com a bola lá E a gente joga só por uma bola Porque se for lá Querer pegar os caras lá em cima Vai tomar uns 4, 5 Porque a diferença é grande Então, tipo, esperar a oportunidade É, tipo, fechadinho ali Ficar só apoiando Vai, vamos dizer Só apoiando Vou até Até achar uma bola Até achar uma bola Porque a diferença é grande Tá ligado? Tipo, os caras tem muita qualidade E tipo assim O campo às vezes é diferente Nós que é operado Nós jogamos nesses campos assim Meia boca Os caras só jogam em campo fera, mano Aí você vai querer pegar os caras lá em cima Não dá Os caras tem muita qualidade Mas você acha que a diferença Tá na, vamos dizer assim Na habilidade individual de cada um Ou você acha que é no treinamento No dia a dia dos caras? Eu acho que tá nas condições Não é nem na qualidade A estrutura que os caras tem A estrutura que os caras tem Entendi Facilita pra eles É, muito A estrutura que os caras tem é diferente Você tendo estrutura, mano Sua qualidade vai lá em cima Por isso que os caras é cobrado Ah, você vai cobrar O cara ganha 300 mil por mês Tem que cobrar do cara mesmo Pro cara não errar um passe Pro cara não errar um gol Agora o cara que ganha 5, 10 contas ali Ainda passa, os caras lá em cima Não dá, então Olha que a torcida é maior É, então E os caras, tipo É patrocinador em cima É não sei quem Mano, e parece que você vai jogar Contra time grande Parece Hoje tá mudando mais um pouquinho Mas parece que, tipo Era leigo a gol Tipo, você ia jogar Contra time grande Era todo time Você vai lá Você perde uns 10 gols Os caras vem uma vez E faz A diferença dos caras é essa Tá ligado? Os caras Caras cirúrgicos Isso, mano Os caras tá lá não é à toa Nosso time pequeno não Vai lá, tenta Tenta, tenta O nosso R E bate na trave Não, os caras vem uma vez E caixa, mano É, não tem jeito Fora que os juízes também Na dúvida É tudo os caras É mesmo? Ave Maria E o juiz parece Taca uma camiseta por baixo Você já viu umas roubadas Nossa Meu Deus do céu Primeiro que você não pode nem falar com os caras Você que eu tinha uma pequena Não pode Agora os caras de time grande Só falta bater neles Aí eles pede desculpa De boa, tá? Agora vai ser time pequena Eles Cala a boca Você quer falar o quê? Fica quieto É, pô Os caras é assim, mano Quem é você? É, isso mesmo Já aconteceu, viado Esse bagulho? Você quer o quê, tio? Aconteceu, ó Eu tava no Ituano E isso não foi nem jogo contra time grande Ituano e Penapolência Aí nós tava perdendo de 3 a 0 Mas Ituano é matemática, Penapolência Não é? Era, era Aí fomos jogar E nós perdendo de 3 a 0 Eu lembro até hoje É um árbitro famoso Ele só apita final Após isso tal Eu esqueci o nome dele Um cabeludo Aí o parceiro meu lá Foi falar com ele Pô, você tá metendo a mão em nós e tal Às vezes eu virou pra ele Eu tô metendo a mão Seu time que é ruim aí Eu tô metendo a mão Olha lá seus jogadores Não sei que acertar um passo Você vai jogar a culpa em mim Aí é foda, hein? Aí ele foi reclamar Você tem que respeitar Ele falou Você tem que respeitar você Meu trabalho Isso que eu não dei uns 2 pênaltis Senão ia estar 5 aí Fala desse jeito, mano Isso que eu não assombrei É, mano Fala desse jeito Eu falei Aí, eu tava Foi tu tocar Tem que aprender a jogar É, falou Não, seu time é ruim, mano Se ele falar que a culpa é minha Falou Não, não Para, para Eu tô te ajudando ainda Aí ele foi reclamar no final Aí com ele Falou assim Você levou sorte Que eu não dei acréscimo ainda Se não você já tomar mais uns dois Sorte que eu acabei o jogo Você tinha arrumado esse maluco aí também, né? Seu time tava ruim mesmo Ou tava não Foi só o jogo Só foi o jogo mesmo Só foi o jogo Meu time era bom Teve algum time que você jogou assim Grande, vai Não, algum time que você jogou Tirando os dias de bairro, né? Que era ruim pra caralho Você fala Cara, que timezinho velho que eu tô aqui Rui, mano Ele não vai falar Ele não vai falar Não, eu falo Quando o time é ruim Você fala assim Ou sei lá